Vamos lá galera, é o seguinte, Operação Fronteira se passa na fronteira do Brasil com outros países e basicamente a Operação Fronteira passa junto à Receita Federal, aliás, a Polícia Rodoviária Federal, famosa PRF fiscalizando pessoas que vão até o Paraguai, por exemplo, para trazer muambas, trazer eletrônicos, celulares, iPôneis ou descaminho de roupa também para se evadir dos impostos e das burocracias que o Brasil coloca para as pessoas que na verdade é pagar imposto que as pessoas tentam passar, que na verdade é dorgas, que estão nos monetizando quando a gente fala Enfim, a PRF está lá para fiscalizar e para não deixar que esses ilícitos cruzem a fronteira, vambora Então o senhor não tem autorização para cortar essa arma? É colombiano, porque o cara é f*** bom Passou o asca, vamos tentar abordar Cá... Você viu isso, pessoal? Meu Deus! Operação Fronteira Brasil A BR-293 liga importantes municípios do extremo sul do Brasil ao longo da fronteira com o Uruguai Aqui acontece vários tipos de crimes É, bastante B.O. mesmo, pessoal Cada fronteira tem sua particularidade, mas na verdade, como se trata de Brasil, galera E a gente tem uma ampla área, um amplo território, as pessoas passam de tudo em todas as fronteiras Algumas têm características um pouco mais fortes Por exemplo, na fronteira com o Paraguai você vai ver muitos caminhos de eletrônico Mas também tem... Entre outras coisas Recebemos a informação de outra unidade operacional da PRF Que um veículo passou em alta velocidade na frente da unidade operacional Foi verificado que o proprietário possui um vasto antecedentes criminais Cara, olha que ousado Eu achei que era veículo roubado Não, é o proprietário mesmo que é sem noção Meu Deus, pra que passar correndo desse jeito lá? Para que pare essa chuva, né? Porque se der correria com astra, não enxerga nada Rapaz, tá de astra Quando tiver com visual, vamos tentar realizar a abordagem desse veículo Aí, ó, pegaram o visual Vamos ter uma viatura de contenção mais atrás Que vai estar utilizando o dispositivo de cama de faquir Cara, olha, isso daí é pra furar o pneu Mas não é perigoso, não, galera Imagina só, você coloca ali É uma via de mão dupla E você coloca ali, ele fura o pneu Será que ele não perde o controle? Ele não pode vir na contramão, bater em alguém? Sei lá Mas não sei também, né? Eu acho que é mais fácil arriscar dessa forma Do que simplesmente deixar ele passar E ainda ter a chance dele correr E bater definitivamente de frente com outra pessoa A cama de faquir é um dispositivo Que é nas lancetas, né? Quando o veículo passa por cima Acabam furando o pneu, né? Cama de faquir Eu não sabia que isso daí Chamava isso daí, não Achei que chamava espetinho A hora que ele passou no zero lá? Passou 18h52 Pás... Uma hora e quarenta Mas já era pra ter passado aqui Ah, olha só, cara Eles estão bem longe da vez que o rapaz passou lá Mas como é uma estrada só, galera Não tem por onde correr Não sei que ele tenta pegar uma paralela ali Que as estradas rurais que tem Eu não sei nem se tem nesse trajeto aí Passou o asco, vamos tentar abordar Ei, só confirma a faca pra lá saber se é, né? É, vai ter dois astros desgovernados Pode ser que seja mesmo O dono de astro é tudo maluquinho, não é mesmo? Tá devagar, mas não tá parando Tá devagar? Tá devagar, mas não tá parando Não vai parar Vai fugar, bonito Vai fugar Olha lá, fugar é uma palavra nova Galera, pelo amor de Deus O rapaz passou na frente do posto Cheio de guarda E não parou na pista Que não vai Falou, não Agora é minha hora de provar o valor desse carro aqui Você vai ver, só que eu vou fazer Ah, achei que era bala Não, ele passou em cima do coisinha Vem, vem do carro Vem, vem do carro Vem, vem do carro É, vai brincar com os outros Rapaz sem camisa dentro do carro A proximidade da fronteira com a Bolívia Faz da unidade operacional de Ariquemes Em Rondônia Um ponto estratégico para a polícia rodoviária Ariquemes, Rondônia, pessoal Como ela tem a proximidade com a Bolívia Provavelmente é um ponto estratégico Para colocar aí a PRF atrás de leite em pó Se é que vocês me entendem Aquele leite em pó que criança não toma Estava indo para onde agora? Para casa Para casa? O cara está falando meio mole Está meio sonolento Não sei não, hein Dá uma olhada na sua cabine, beleza? Bob aí, Bob aí Vocês acham que tem alguma coisa? Achou uma arma ali Olha só Nós vamos questioná-lo Sobre a posse da arma Vixe, pessoal Primeiramente a arma não poderia estar municiada E segundo Você como caque Não está vindo para estando de tiro Então eu seguro agora Para fazer o boletim de ocorrência Caque é aquele negócio que tem no deserto É caque Colecionador, atirador e caçador É isso que significa caque O caque é a pessoa que é credenciada Como colecionador Como atirador Esportivo E como caçador E se for caçador de miliante noturno? Não entra? Mas ela vai Descarregada e desmuniciada Você sabia que estava errado, né? Não, eu sabia que estava errado Cara, eu tiro o chapéu para caminhoneiro E eu vou falar por quê, galera? Papo sério É uma profissão extremamente solitária É uma profissão onde você vai dirigir Por longas e longas horas E vai testar aí O teu psicológico E o teu condicionamento físico De alguma forma Você tem que ficar muito desperto E você está sujeito a isso, cara Ao você ser assaltado Executado Perder a carga Se for Em todo momento É muita margem para isso Ah, e tem o detalhe Que fica muito longe da família também, né? A maior parte do crime Que passa aqui na BR-262 É o tráfico de Tráfico de armas e munições Também é muito comum Aqui nessa região Viu só? Chimichure Leite em pó E Airsoft Bom, ônibus como sempre aí, né? Um meio de transporte alternativo Para o moambeiro, né? Costuma abordar ônibus Por ser região de fronteira Os indivíduos tentam se infiltrar E se misturar Entre os passageiros Levando Muito comum mesmo, galera Toda operação fronteira Tem aí uma abordagem Onde alguém está carregando alguma coisa Normalmente do fundão, né? Mas depois as pessoas Começaram a assistir essa live E começaram a tentar Bancos alternativos Para sentar Então tem agora O moambeiro também na frente No meio Desconfie que no teto do ônibus também Boa noite, senhora Só retendo o banco Por gentileza Olha lá A última A última pessoa ali, ó Os dois colegas foram Na parte traseira Ficaram fazendo entrevista E eu fiquei na área de segurança Na parte da frente Olha só, pessoal Isso daí é muito importante Você tem uma visão ampla Você fica olhando assim Igual o professor Tá vendo Você tá colando a prova Guarda isso daí, Eduardo Eu tô vendo César Dá pra ver daí, pessoal Olha só É pose de professor O rapaz de Bonapreto Ele não conseguia ficar parado Falei pro seu, galera O professor sabe das coisas Meu Deus Vocês queriam colar na prova Me ajuda Pode ser que ele tá com Botar mijar também Só que ele tá com medo de pedir Ele tá entregando a paçoca, pessoal Ele sabe que vai chegar nele Não quer passar constrangimento O rapaz tá levantando No meio de todo mundo Tá falando Posso descer Pra não passar constrangimento? Se isso não for constrangedor Eu não sei o que é Ok Segura aí Segura aí Olha só Esse foi honesto, pessoal Na verdade Ele só descobriu Que foi pego, né? Honestidade assim é fácil Tô carregando leite em pó Mas seria o próximo A ser revistado Foi verificado Que o rapaz Tava um pouco nervoso Atitudes um pouco Enérgicas Um pouco afoito Isso daí, pessoal Claro que é Meu Deus Vamos fazer o teste Cara, usou sim O rapaz tá enérgico, né? Tá todo, todo animadinho Pode perceber que dentro dele, ó Tem um O resquício de pão branco Leite em pó Não, não é que eu sou o usuário Mas foi a primeira vez que você usou? Foi, eu buscou Não foi a primeira vez Não é que eu sou o usuário Eu uso Não significa que eu seja o usuário Não é bem assim, não É só quando eu viajo Viajo todo dia, então Dá até um restinho aqui ainda, né? É creatina mesmo, né, pessoal? Pra ficar inchadinho, né? Levanta Criminoso envergonhado Desculpa, pessoal Desculpa por rir Ele não queria passar Pelo constrangimento De ser preso ali Na frente dos outros Me pediu Pra descer E eu Com a expectativa dele Fiz tudo o contrário É isso Criminoso não tem vez, não Ele falou Mão na cabeça Abre a perna Pessoal, não ia falar nada não Eu vi que realmente aqui, ó Nessa parte A revista Não, foi só na nada Abre a direita Achei que ele tava indo pelo centro Também Apesar que é o trabalho dele, tá? Não significa nada O octologista também trabalha Dessa forma E tá tudo certo, pessoal Achou Nossa, cara Tá com bastante coisa aí, hein? Eu acho Olha isso Nossa, olha a quantidade De açúcar cristal Que tem, galera É colombiano Isso aqui, cara Gold O senhor tá Gold No preso Tráfico de O senhor tá ciente disso? Isso daí é Chimichurri, pessoal É Orégano Já foi preso antes? Foi aonde? Tô na fosso Falando sério ou tava brincando? Sim, fosso Nossa, o cara Já foi preso Por tráfico internacional Ele já pegou bastante Cadê então, galera? Meu Deus Olha só Nossa, cara Com certeza tem Essas caixas, galera Tudo surrado Vai ver Agora a caixa tem coisa lícita Daí é a roupa Coisa bonitinha Ah, tem mais aí, ó Cara, ele levantou tão bruscamente Que eu achei que ele ia ser alvejado Papo sério mesmo É, pode levantar Ele falou, acho Achei que ele tinha levantado Por que vocês fazem tanta pressão Não tem nada? Você se evadiu do local, ô Toretto Me ajuda E ainda com a sirene ligada atrás do seu Você continuou correndo? Cofrinho não precisava, né, pessoal? Cofrinho é criminoso Meu Deus Nossa Nossa Não, meu Deus, velho Em vez de ficar de boa Ah, galera Cara, esse cara tá muito folgado, galera Me ajuda aqui Como é que você não para no posto? Como é que você não diminui no posto? Por que que o cara passou daquele jeito, velho? E com certeza ele tava acima da velocidade E o cara quer pagar de inocente? Tudo bem Ele pode até não ter nada ali Mas o comportamento dele é no mínimo suspeito, né? Se eu fosse um PRF Eu também faria abordagem Com certeza Não tem motivo pra não fazer, galera Não deu sinal Faltou soltar foguete Meu Deus Cara, pelo amor de Deus Os pneus Quero que você pague pra mim Na moral Me ajuda, galera Esse abusado Meu Deus do céu Cara Agora tá legal Esse episódio tá muito bom Tomara que ache alguma coisa, pessoal Estamos fazendo buscas aqui no local Pra ver se ele não dispensou Algum material Uma arma Pode fazer o bafone Não Eu prefiro não fazer Porque eu pio pionso Tem uma consequência Três mil reais de multa Três mil reais de multa Nossa, cara Por que que esse cara é abusado desse jeito? Quer ajuda aí, irmão? Quer que eu levante Eu só pra ti? Meu Deus Que isso, pessoal Mano, o que que esse cara Tá acelerado, velho Faz o teste Com ele Você vai ver Vai pegar até Né? Vai pegar creatina Com certeza vai Não é porque eu tô torcendo Pra dar ruim É porque um cara assim, galera Ele é perigoso Pra sociedade No estado que ele tá ali É perigoso Se ele volta pra conduzir O veículo dele Ele pode causar um acidente Pode acontecer alguma coisa E ele tá muito folgado Me ajuda Que jeito que você vai folgar Pra senhor da PRF Desse jeito Entendeu? Sabendo que você tá errado Pra quê, velho? O ser humano prepotente É muito satisfatório Você ver uma pessoa assim É, ó Conforme a gente suspeitava O indivíduo Tá transportando mais Colombiana Será que chega A equivalência De Pessoal Não Do Do JQuest Não pode falar também Isso daí Que é considerado Contra dois tipos de E essa E essa Cara Quanto que vocês acham Que deu, galera? 144 mil Cadê a pergunta clássica? Quanto que você ia ganhar? Senhores, a PRF Agradece a colaboração A gente informa Que é um procedimento Rotineiro No estado do Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Aliás, pessoal Tem gente do Mato Grosso do Sul Aqui no chat? Só pra saber? O senhor trabalhava? Sim, eu trabalho Trabalhava com o quê? Sou o senhor Cara, o cara É funcionário público Eu acho que ele falou isso Não tão ganhando mais nada Funcionário público, pessoal Eu te preocupo Porque eu preciso Mediar meu filho Eu ia ser medial Porque cada medicação De ele é 160 Nossa, esse é O cara falou de filho 41% de toda Prendida nas estradas Do Brasil Veio do Mato Grosso do Sul Viu só? Mato Grosso do Sul O Mato Grosso é dividido Em duas fronteiras Aí, né, pessoal Mato Grosso do Sul E Mato Grosso Do Norte Mato Grosso Grosso Descaminho Pra cortar o sono Ficar mais alerta E conseguir percorrer Uma distância maior Sem precisar Cumprir o descanso Obrigatório Tem o descanso Obrigatório Que você tem que cumprir Olha só Não sabia disso, não É isso Achou o pistolão, pessoal Pistola e consumo de... Aí, ó 3 mil reais na pistola Olha lá O Giovanni Soares Disse que o motorista Pode dirigir no máximo 12 horas Sendo obrigado 2 horas de descanso No período Tudo bem Mas como que contabiliza O descanso? Ah, tacógrafo Tem aparelho Olha que legal Não sabia disso, não E eu já pensei Que era smartwatch já Eu falei, nossa Todos moderninhos Beleza Vou chamar meu corre aqui Vai ler pra tacar Assim que eles terminarem De verificar Beleza Ok Beleza Já amarei o pai aqui Vai demorar 5 horas Pra chegar o papi Não, tu não faz nada Não vai ser preso Não vai ser preso Ai, meu Deus do céu O pai que decide isso Ah, o jovem Negou a fazer o teste Do etnômico Então ficou caracterizado Em tese Que ele consumiu Bebida alcoólica Tu tá preso, tá? Por direção perigosa Fala Fala Que você não vai ser preso Enzo Fala lá Vai A partir de agora Foi acionado um guincho Nós estamos esperando aqui Vamos recolher o veículo Pra delegacia de polícia Vamos apresentar ele Pelo crime de desobediência E direção perigosa Ô, o cara tá fechado Várias vezes Ele já respondeu várias vezes Tem várias multas Vários BO nas costas, galera Como é que um cara Foga nesse nível E continua nessa daí Fá que vai ligar pro pai ainda Quem ensinar com o pai dele, pessoal? Chuck Norris? Big Ed? Gostei desse episódio, viu?